Boa tarde meus amigos do YouTube, aqui é o Will Vieira, estou aqui para mais um vídeo no canal, primeira imitação do ano e novo cenário. Quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo e deixando seu like, quero agradecer ao nosso novo assinador, o Fábio, Fabinho Henrique, lá da limparadora de piscina, manutenção de piscina. O Fábio Roberto, da opção Pharma, lá da farmácia, beleza? O Miguel da, os produtos importados, é isso aí pessoal, vamos lá, e agora hoje estamos, o Banzai Tear, pedindo para o meu amigo Christian Willian, vamos lá? Ao infinito, me amei! Tchau, tchau!